Atenção, 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 vem comigo, notícia urgente, direto do Detran, deixa eu ver a imagem, operação da polícia civil na manhã desta terça-feira, aí você está vendo a polícia agindo, hein? Ah, senhor, você quer resolver a sua CNH que está suspensa? Você quer resolver a sua multa? Dá pra recorrer, hein? E eu vou fazer um servicinho por fora aqui pra você, por debaixo dos panos. Mas era assim que agia esse grupo de terceirizados do Detran, pegava o dinheirinho por fora, mas agora... Agora a casa caiu, quem está me chamando é o Kaique Guedes, direto do Detran, em Florianópolis, com mais informações desta operação, até empresa falsa tinha nas redes sociais. Kaique, o que você já apurou até o momento, tem prisões aqui na grande Florianópolis? Como é que está a operação? As últimas informações atualizadas pra gente, hein, Kaique? Bom dia! Bom dia, Fernando. Todos que assistem o SCC Meio Dia, a casa caiu geral, Fernando. Isso porque informações partiram da própria diretoria do Detran. O Detran, como você já tinha adiantado, fez uma investigação interna e constatou o seguinte. É muita cara de pau, eu já adianto. Isso porque o funcionário que era terceirizado de dentro do Detran, esses funcionários que recebiam protocolos, que recebiam ali tudo relacionado a recursos de multas, de suspensões de CNH, eles tiveram, entre aspas, a brilhante ideia de criar uma empresa, inclusive com perfil nas redes sociais e tudo mais. Eles criaram uma empresa justamente do quê? De recursos para infrações e suspensões de CNH. É claro que o Detran prontamente investigou esse caso, levou a polícia civil, um inquérito foi instaurado e a polícia foi pra cima. O delegado responsável por essa investigação, ele gravou um vídeo explicando detalhes do esquema. Olha só. Esses funcionários terceirizados, eles criaram uma empresa, essa empresa de consultoria, criaram um perfil dessa empresa em redes sociais, divulgaram essa empresa e se valendo aí da qualidade de funcionário público, principalmente pelo fato de trabalharem no setor de penalidades do Detran, começaram a angariar clientes, objetivando aí fazer os recursos, tanto de multa, quanto de suspensão ou cassação de CNH, mediante cobrança de determinado valor. Os próprios recebiam os recursos, protocolizavam os recursos e recebiam esses recursos no departamento. Só nesta manhã, três mandados de busca e apreensão já foram cumpridos em Florianópolis e em São José. É claro que as investigações continuam, o trabalho da polícia civil e também do Detran. Antes de encerrarmos, é importante esclarecermos que eram funcionários terceirizados que prestavam esse serviço ao Detran, e o próprio departamento notou alguma coisa estranha, foi para cima, investigou e levou a polícia civil. Fernando, volto contigo aí no estúdio.